Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre a verdade do que tá acontecendo com o Igor Gomes e com o Ierrimina. Porque são dois jogadores, na minha opinião, interessantíssimos. O Igor Gomes é um terceiro homem de meio campo. Quando apareceu no São Paulo era chamado de cacazinho pela fisionomia e pela facilidade que tinha de jogar como um ponta de lança. Pra mim, chega no Grêmio e vai disputar posição em nível muito alto de titularidade. Daria uma baita opção pro Renato. O Ierrimina a gente não precisa nem falar, né? O Ierrimina chega e farda. Ah, se vai jogar Jeromel e Kahneman, então passa pra três zagueiros. O Ierrimina chega e vira zagueiro titular. Mas não é tão simples assim. Essa história de que eles estão acertados não é bem verdade. Mas vamos falar disso depois da vinheta. Esse vídeo pra zapeio, o aplicativo que vai facilitar a tua vida pra que tu possa consultar a situação do teu veículo. Se tu tem carro, moto, caminhão, ônibus, vai aqui na descrição do vídeo. Tu vai clicar nesse link. Tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapei. A partir daí, tu vai digitar no aplicativo. Tem um espaço ali pra digitar a placa do teu carro. Tu vai digitar a placa do teu veículo. Teu carro, moto, caminhão, ônibus. Digita a placa. E aí vai aparecer se tu tem algum débito em aberto. Se tu tiver algum débito em aberto, tu pode parcelar em até 12 vezes no teu cartão de crédito. Mais uma barbada. Tu usa o cupom BAGÉ20. Usando o cupom BAGÉ20, tu ganha de cara 20% de desconto em toda a negociação. Inclusive abatendo as tuas taxas de cartão de crédito. Não perde tempo. Descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zapei. E R. Mina e Igor Gomes, tá? Igor Gomes, 25 anos. Um jogador que tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 26. Ou seja, nós estamos em 24, ele tem todo ano de contrato, todo ano que vem e todo ano de 26. Pra tirar o Igor Gomes de lá, o Grêmio tem que dar uma compensação financeira pro Atlético Mineiro. O que eu fiquei sabendo é que o Grêmio fez uma sondagem. Em que o Grêmio realmente tá nos planos do Grêmio e o Igor Gomes. Mas daí dizer que o Igor Gomes está sendo contratado pelo Grêmio tem um caminho muito longo a ser percorrido. Ontem, quando essa notícia surgiu com um pouco mais de força, eu conversei com algumas pessoas próximas ao Igor Gomes. Mas principalmente do Atlético Mineiro. E o que me disseram foi o seguinte. Sondagem, procura pelo Igor Gomes. Por quê? É natural, porque ele é bom jogador. Atualmente ele é reserva no Atlético Mineiro. Ele entrou na final no título do Campeonato Mineiro. Ele entra no segundo tempo. Teve boa participação, mas ele não é um titular do Atlético Mineiro. Ele já não tinha tanto espaço da época do Filipão. E agora lá com o Gabriel Milito, ele tá tendo menos espaço ainda. E aí, naturalmente, por se tratar de 25 anos, um jogador de muita qualidade. Qualquer análise de desempenho de qualquer clube vai separar. Opa, o Igor Gomes é bom, tem 25 anos, não tá sendo utilizado lá no Grêmio. Só que vazou essa informação. E a partir do momento que vaza essa informação, alguns colegas trabalham como o Grêmio está acertando. O Grêmio está contratando. Infelizmente, na verdade. Inclusive, ontem, eu conversei com uma pessoa muito importante do Atlético. Mas muito importante mesmo. E essa pessoa me disse o seguinte. Bagé, esquece. Ele é muito caro. Ele foi muito caro pro Atlético. E o Atlético, pra liberar, só por uma proposta assim, ó. Nível acima dos padrões brasileiros. Bom, tomara que isso tudo mude. Que ele venha. É outra. Ah, não vai contratar? Não. O Grêmio pode fazer uma loucura e contratar. Baita jogador. Agora, hoje a situação é essa. O Grêmio não tem um negócio em andamento com o Igor Gomes. O Grêmio buscou informações e está na planilha da análise de desempenho. Bom, vamos pro Ierre Mina, que tem 29 anos. Veio do futebol colombiano pro Palmeiras. Foi vendido pro Barcelona. Passou pela Inglaterra no Everton. Atualmente está no futebol italiano. O Ierre Mina, ele é um jogador que ele só tem contrato até junho no futebol italiano. E por isso que, de certa forma, se trouxe a informação de que ele estava acertado com o Grêmio. É uma situação muito parecida com o Igor Gomes. O Grêmio planilhou o jogador. O Grêmio trouxe o jogador pra sua busca de prioridades. E o Grêmio consultou. Tudo da vida do Ierre Mina. Se ele teria interesse em voltar a jogar na América do Sul, no futebol brasileiro. Se ele teria interesse, por exemplo, em jogar no Grêmio. Qual o salário que o Ierre Mina ganha. E o Grêmio tentou um convencimento pra que o Ierre Mina pudesse assinar um pré-contrato. Porque daí, em junho, ele viria diretamente pro Grêmio a custo zero. Só que o Grêmio teria que pagar um valor de luvas. Teria que pagar um valor diretamente pro jogador. Mas que seria muito menor do que pagar, por exemplo, pro clube italiano pra liberá-lo. Isso é natural na negociação. Porém, o que me disseram ontem, no final do dia, é de que o Ierre Mina quer continuar no futebol europeu. Ou, pelo menos, espera. Ele teria alguns encaminhamentos. Assim como o Grêmio buscou informação e fez uma sondagem, outros clubes do futebol europeu também fizeram. Porque ele é zagueiro. Mais de 1,90m. 29 anos. É um cara que tem mercado no futebol europeu. Então, é mais ou menos aquele compasso de espera que já passou, por exemplo, quando o Grêmio tentou negociar o Abubacar. E ouviu dos representantes do Abubacar que o Abubacar primeiro esperava a sequência de um outro clube no futebol europeu. Se isso não acontecesse, ele toparia jogar no Brasil. É algo muito parecido com o Ierre Mina. Então, o Grêmio quer, o Grêmio buscou informação, a análise de desempenho do Grêmio reuniu todas as informações possíveis, mas não é tão simples assim. E o Grêmio não está contratando ou está acertado com o Ierre Mina, como já foi noticiado outrora. O Ierre Mina é um negócio muito difícil de acontecer, porque ele prefere continuar no futebol europeu. Se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Não esquece que hoje tem jornada do Bagé, tem Grêmio em campo na Libertadores. A partir já das 5 da tarde, eu abro mais uma jornada do Bagé, porque depois, às 7 da noite, o Grêmio entra em campo para jogar contra o Achipato na segunda rodada da Libertadores da América. Se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco!